ele matou 21, nessa cê matou 6, fez 1600 de dano é doido, eu vou jogar com El Santo na próxima partida ele matou, acho que foi 5 kills, ou foi 7, eu não me lembro tava ele e o Silver com 5000 de dano? não, pô, você tava com 1300 com 5 kills e o menino tava com 1000 de dano, e o menino tava com 1000 de dano tá doido eu vou ter uma colheita warm up while you can, we will deploy soon o menino tinha feito 7 kills 7 kills com 3000 de dano e você com 5 kills e o menino com 1000 de dano e o menino com 1000 de dano o menino com 1000 de dano e isso ai você não briga com o cara né, eu tenho ele tirado uma partida quase moço e eu fico chateado agora o cara dizendo que você tá roubando as kills dele não, pô, eu tô roubando kills aqui tu contou pra quem? contou pra mim é, pô, o menino é por aí é por aí não, pô, vou pedir pra mim não dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe na boca dele o carambé tá pesado hoje caralho o carambé desde ontem tá pesado não tem nenhuma partida que o cara matou 5 kills não tem nenhuma partida que o cara matou 5 kills eu tenho 5 kills eu tenho 5 kills boa sorte por aí eu tenho 5 kills eu tenho 5 kills boa sorte por aí né eu tenho 5 kills no cara ai mano o cara ai mano eu tenho 5 kills eu tenho 15 kills e eu tenho 15 kills eu tenho 15 kills mas povo tem 90 kills eles são 24 kills tochas inimigos eu tenho 15 kills eita, eita, eita roubei uma kill heim roubei uma kill roubei uma kill Não roubei, não. Fique advogado. Operação de inimigos, atração e atração. Enfim, você pode estar em cima. Hostiles, EROP na área. Morreu. Que mentira foi essa, mãe? Eu comecei a atirar primeiro no cara. O cara trocou de arma e me matou, tomando um tiro. Eu comecei a atirar. Eu derrudei 3 para matar ninguém. Não! Coriada não! Socorro! O cara me chamou de corno. Como é que ele acertou? Como é que ele acertou? Olha o cara o Beto já matou os dois. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo aqui. Que isso? O Candomblé matou dois? O seu time de equipe está redeployando. Bem feito. Boa, cara o Beto. Já está na próxima. Valeu. Eu acho que eu não sei. Que nem que vai ter esse ponto que você está por causa disso. Mesmo que leva indivíduo. O inimigo me limpa no A0! Como eu estou completo para uma outra vez, do grande clean How The Get Out! Mesmo que eles estão subindo noo. Eu não estou preso com passive, eu sadece uma Foundation encerrando a minha atarcha. Não aproveiteathlon e só a ligação àsmp Beto, em preço ao Forças com 80%. próxima eu vou até chamar a mamãe aqui pra falar amanhã mãe três quilos é feio mais respeito com o meu melhor em que ele mandou se você ver ver o que é que ele vem comigo deixa eu atirar um pouquinho bem já que ele é o friki ler caramba vem friki ler Vem aqui que eu deixo você atirar um pouquinho, o que é isso mano? Ih, não precisa de você na jogada, tá? Bora, eu começo a atirar e tu finaliza, bora Free Não, você não joga não Quantas moedinhas eu tenho? Oito, sete? Eu vou ali atrás guardar meus moedinhas Porra moedinha, nada do caralho Acho que tem ninguém não, né? Pera, mas do jeito que o rapaz tá falando aí Vem aqui Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem Boa Os amigos dele tão lá em baixo Não vai dar pra guardar mais Desfixou Só tem uma manguinha, agora ele tá morto né? Tá no botinho Tem indireta luôn Você tem reenforcimentos inbound. Nós temos brechado a rede de inimigos. Locate suas estações aplicadas e desligue suas informações antes de nos deixar. Meu Deus, não consegui nem correr. Eles me viram. O cara foi atrás e ainda vai finalizar, é um doente. Eles estão vindo aqui, eles me viram. Cresce de tira a seleção e atire o pé. Agora... Eu só nao vou fazer os outros. Crescente de tira a frente. Acabamos, eu estou em todo lado. Crescente de tira a frente. Eu vou apagar. Seme, seme, seme. Eu venho da sua casa. Agora eles me viram, lascou Interessante O cara já sabia Carai, tem cara ai? Não, ta lotado E o cara já sabia alguém te atingiu O cara deu um pouco Não, eu posso, não Não, porra O cara não está Apenas o ar, o cara Seu esquadão está de redeploiando. Bem feito. Sua equipe está na zona de segurança. Não tem você. Por que o civil matou mas que eu vou vim de novo. Os caras que eu atiro eles sempre tiram. Olha lá. Free killer. Porra não. Baixe-se da ele. Vem de novo. Vem de novo. Você vai tirar o carro se eu não quer morrer não é? Seu esquadão está na zona. Good work. Para des... não é mais para descer lá para frente? Olha nossa. Irã. Como o UAV está insolvido na área? Eu estou atendendo... De novo, não, qualquer coisa que eu achar aqui... Achei, achei. Ah, aqui na minha frente. Caralho, a minha arma era muito escrota. Atei conta. Se eu tivesse uma placa, hein? Quem está aqui? Atenção de todos os inimigos contra a avião. Sérgio contra o inimigo. O 법o do seu time está fora da segurança. Quem está aqui? Um bolo aqui. Ué, cadê os caras a matarem a vinte? Se eu pudesse, eu matava mil... Você é louco, freekiller! Oito kills, freekiller! Conseguiu roubar todas as skills da frente. Mano, olha o meu dano. Olha o meu dano, era pra montar com quantas kills, véi. 3.400 de dano. Eu, essas partidas tá foda, os caras caem e não morrem, mano. Não caí lá na frente. Hostile camera UAV overhead. Opa, o que vem na frente? Não caí lá na frente. Pode usar um de medicina. Um golpe de arma. 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 접a... Não caí nela. Emhouse filha. Evident photo V fairy EI. Obviamente. Tsein ta lá. Tаны na camada do hospital. A gente vai jogar o arco! Meu irmão, o cara matou todo mundo. Olha, eu queria falar não, mas o cara de espada matou nós quatro, velho. Então, viado. Não, eu morri pra outra, mano. Não, tu morreu pra ele. Não, eu tô mesmo. Não, ele me finalizou. Eu tô metido das quatro. Não, pô. Não, ele que me matou de espada. Não, mano, não me interessa. Cala a boca, cala a boca. Dez kills, puxa aí o placar aí. Eu tô vendo, velho. Eu tô vendo, parabéns. Caramba, filho, que ele humilhou você de verdade, velho. Me abre isso aqui, velho. O filho até mutou. Já, esse tapete antes dela, se acorda, pode. Já volto. As coisas baixinhas. Fala com a gente, pro killer. Que a gente ama. Olha aí, agora é só o Mario, olha aí. Quando o Mario tira o chapéu, ele fica com os personagens. Quando não roubam a minha skill, o que acontece aí, tá vendo? Não consigo desmutar o noob. Não tô perdendo nada. Não tô perdendo nada. Take this time to warm up. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. What is that? Preparation is done. Now you deploy to the war zone. What is this game? Two guys are being attacked by the knife man. What the fuck? What the fuck? Shit, it looks like it's gonna be free killer. I was still in the other game. Estamos no banheiro, o que que foi, no que que acontece? Assim, nada Perdeu a parte onde a gente falou que tu não matou ninguém Ai, então eu não matou ninguém Eu não matou ninguém Não, agora eu sou o Mario E aí Aqui comigo Tem um vivo, só tem um vivo. Olha o noob se escondendo, boa noob. Já, já alcançou o número do que ele é, hein? É o que? Olha os caras pressionarem. Os seus companheiros voltam na estaciona, bom trabalho. O mundo está só no camarote agora. Joga uma pedra nele. Olha a pedra! A gente está tomando café de novo velho. A gente está tomando café de novo velho. Olha isso, mano. Os hostiles estando na área. Black out of the sky. Ah, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha, está o meu também. Está fora. Meu Deus. Tem três aí fora. O cara não bem, mas tem um de novo. Não é errado. Já peguei o placar do Freakiller. Os caras entram tudo junto. O que o cara está aqui? Ai que a briga está feia, viu? Vamos. Os caras estão de armazão. Bem feito. Eles estão aí. Os caras estão de armas. Eles compraram a arma deles. E aqui é pelo menos rápido. Mais dois, mano. Mano, a briga tá rolando sopa aqui, mano. Aqui no post tem dois, hein, claro. É dois aí, não vai brincar pra mim, né? Ah, chato! O que tem? O que tem? Só que ela era transparente. Tem três aqui no forno, não sei. O padrão, né? Tá sozinho dentro da casa, Free? No quarto, no quarto. Caramba, só tem tu vivo. Troquei de arma, velho. Voltei. Vou pegar arma aqui e vou voltar lá, mano. Porra, velho. Uhum. Seu squad-mate está na estaciona. Boa trabalho. Bounty targets identificados. Você está claro para engajar. Enemio UAV ativo. Surabora o seu. Bora com a chave logo. Uhum. Tchau muito cara aqui. Necessito shotgun shield. Saiu Free, não é só o frente Free Não, não é só o frente da casa Free Entra o Free, que ele não viu não Matou? Matei um cara que desceu aqui, mas não era o mesmo Tá aqui Free, que ele tá aqui É aqui Não piscou nenhum aqui na minha tela Caiu alguém aqui Meu Deus do Céu Foi esse cara que me matou, mano Ele tá exante, velho Eu sei, ele tá de loadout Não, ele tá não, ele tá de loadout A látima de perto Pega outro pixel Pega outro pixel Pega outro pixel Que possível Aita Tá mano, tu? E os cara tão brigando aqui na casa onde eu morri aqui Tem um pouco Tem um pouco Tem um pouco Tem um pouco Dá pra cair aí, né? Tá Eu peguei Enemio UAB Existe Ronda mid-caliber Rounds Tem um pouco Tem um pouco Tem um pouco de uma Tem um pouco Eita! 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 Vai ser, mas tem três caras ali, eu não sei se é... Tem em cima da gente também. Vai sair aqui, frio. Eu acho que eles estão embaixo. Então... Os inimigos estão em cima. Eita em cima. Não acertou. Tá vendo aqui? O inimigo recebeu sua rede. Está terminado. Os inimigos estão em cima. Está terminado. Os inimigos estão em cima. Não deu. Os inimigos estão em cima. Os inimigos estão em cima. Só que eles funcionam. Dá pra descer nessa caixa aí? Dá. Tem gente lutando ali. Os inimigos estão em cima. Bem feito. Nossa, o cara ficou com um de vida. 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 O resurgência está acabando de acabar. Faça conta. O cara ficou com um de vida. Você está gastando o lugar. Porquê? O cara... Tem uma lua direita. O cara... Eita! Ele estava com um de vida. Você está fechando a área. Tem ele! Mais três em algum lugar. Cuidado! Como sempre! Cuidado de mim! O fogo de fogo está terminado. Não tem nada de tempo. Os inimigos despeitam a counter UAV. Estão tirando uma grenade de stun! O inimigo UAV é ativo. O inimigo UAV é ativo. Com certeza não. Passa a placa aí time, eu tenho placa aqui. O cara me... Eu não tenho. O cara me despeitou. Acredita? Porque eu matei ele? Eu encontrei algumas armas aqui. Olha, tem gente lutando ali ó. Estou indo aqui. Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Estou aqui na frente nessa casa. Chate ofensivo, parece. Bem aqui ele. Tem movimento. Fala. Vai! ComULDES! Oper sourls! ofensiver! declarou uma maior sacaço da xílica. Spum. Está melhor que volte mesmo. Olá, cara. A gente tem que pegar outra casa, bora Duas máscara de 10 aqui Cadê, cadê? Eu preciso de um É, a gente contra 10 Não tem problema Só tem que pegar a casa aqui por causa da safe Ó, desceu um cara lá Eita Tá cego Ai, ai Cadê os cara que mata 20 Tá fazendo mesmo Cara vindo aqui ó, cara vindo aqui ó Não, não joga não, deixa ele aparecer Tá dentro da casa aqui Ajeitei um ali dentro Ajeitei um ali dentro No certo Vindo Poltece O que é isso? Conmeigo Comigo Coimigo, comigo comigo, comigo time Não vem, Sir Vamos ver, vamos ver Mas não dá pra... Ai, só tem ó Tá no gás Um, tá deitado no gás Eu deitei um Tem uns dois vindo no gás pro lado do rosa aí. Matado. Boa! Boa! Muito bem, meus amigos Cruz. Porra, eu queria ver o meu amiguinho subindo no... Por isso eu passei a calma.